Voltamos com a notícia de frente, olha só gente, vamos aqui falar que o senador Jaime Campos do DEM falou em entrevista à imprensa sobre o segundo turno aqui em Cuiabá. Confira. A participação em Cuiabá, ela não terá, até porque a sociedade maturocuiabana vai escolher o melhor candidato. Eu disse que eu tinha uma missão, é de ganhar a eleição em Vazagranda, elegendo o substituto da prefeita Lucimar. E o fizemos, elegendo o Calil Baracato. Por outro lado, quando o presidente do partido me ligou, que é o doutor Flávio Garcia me ligou, queria saber a minha opinião, minha posição, falei, vocês fiquem com muita vontade. Eu acho que vocês têm que reunir o diretório municipal e de forma muito transparente, tomar um melhor encaminhamento. E me parece, na minha parte da memória, o que eu vi aí, a maioria absoluta vai apoiar o candidato Abílio. É uma decisão de colegiado e tem que ser respeitado. Minha missão é aquela. Quem me consultar com algum amigo, algum eleitor, qual que é a melhor opção, como já me perguntaram, eu tenho dito e volto a repetir. Escolha quem você acha que é a melhor. Mas se você votasse em Cuiabá, em quem você votasse em Cuiabá? Também o voto é secreto, né? Aí não dá pra falar, né? Uma declaração do Abílio a respeito do presidente da Assembleia Botelho. Ele disse que é pro Botelho cuidar da Assembleia e não se envolver na campanha dele, que ele não quer o Botelho na campanha dele. O DEM racha de novo? Aí você não sei, né? Nesse caso, é uma decisão do Botelho, né? Botelho, como tem que saber responder por ele? Esse é o posicionamento do candidato prefeito Abílio? Eu imagino que o Botelho, como presidente da Assembleia, ninguém pode reconhecer o prestígio, o valor do Botelho, ele é quem vai naturalmente tomar a decisão, se ele vai participar, se ele não vai participar, se ele vai votar no A, no B, eu não sei. É uma resposta que mais tem capacidade para responder é o Botelho. Como é que você vai trabalhar com o seu colega agora, o Carlos Fábulo? Tranquilo, de boa. Tenho nada contra o Carlos Fábulo. Eu não votei nele. Trabalhei para o Seleitonho e fiquei muito feliz de ter trabalhado com ele. Ele merecia. Agora não deu. Quando tem nada de uma coisa contínua, não tem obrigação, que pode ser alguma, eu vou votar aí, Carlos Fábulo. Eu votei naquele que achava que era a melhor opção. Ele representa os farões, senão? Você faz? O órgão? Essa pergunta, você tem que perguntar mais, eu acho que é para o povo, né? Perguntar para o próprio Carlos Fábulo, mas eu espero que ele represente a sociedade de Mato Grosso. Bom, então, o senador Jaime Campos disse que o DEM, a maioria está com a Bíblia e Vela Tom, mas ele pessoalmente avisa o seguinte, o recado de Jaime Campos, faça a sua escolha. Ele disse ali, se for perguntado por algum amigo, algum parente, alguém das relações dele, olha, em quem eu voto nesse segundo turno em Cuiabá, ele colocou aí que a resposta dele vai ser a seguinte, escolha a sua melhor opção. Escolha aquele que é a melhor, e é claro, ele não vai declarar, ele não vai declarar o apoio dele, o voto dele ao candidato Abílio Júnior, por um motivo simples, por um motivo simples. Jaime Campos, Júlio Campos sempre foram muito próximos ao candidato Emanuel Pinheiro, mas aí tem também a decisão lá do Democratas, né? Quer dizer, do Fábio Garcia, que é o presidente do Diretório Regional, do governador Mauro Mendes, né? De outros integrantes do DEM, do Marcelo Bussic, né? Inclusive... Da vereadora Michele Alencar, do presidente do Diretório Municipal, o Beto 2 a 1, não é isso? Então, tem toda uma posição aí do partido, apoiando o candidato Abílio Júnior e a posição do senador Jaime Campos é essa. Isso aqui na eleição de Cuiabá. E aí, quando ele falava ali sobre a eleição de Carlos Fábio, eu quero só relembrar o seguinte. Em 2018, logo que terminou a eleição, o senador Jaime Campos deu uma entrevista aqui na Notícia de Frente. E começou ali, e começou naquele momento ali a bater, e a bater muito duro nos barões do agronegócio, né? Nos barões do agronegócio, que foi um resquício, né? Da campanha de 2018. E o candidato Jaime Campos, depois eleito, não gostou do que ocorreu lá em relação à candidatura de Carlos Fábio contra a candidatura de Jaime Campos. Partiu para cima dos barões. O fato é que agora, nessa eleição suplementar, os barões do agronegócio venceram. Venceram com Carlos Fábio. Uma coisa importante que nós devemos ressaltar, inclusive, com relação às eleições lá em Varzé Grande. Se você perceber, por exemplo, o grau de proximidade da família Campos, Júlio Campos, Jaime Campos, com a família do Emanuel Pinheiro, esse é o motivo da neutralidade. A campanha lá, o lançamento do Emanuelzinho lá, rachou voto lá em Varzé Grande. Foi uma estratégia política gigantesca, se você for analisar de forma fria e calculista, lá. Porque o Emanuelzinho nunca teria condições de ser prefeito em Varzé Grande, por inúmeros fatores, inúmeros motivos. Mas poderia, estrategicamente, dentro de um contexto político... Mas tiraria voto dos adversários do grupo Jair Campos. Imagine você, 14 mil votos dentro do tabuleiro do jogo político em Varzé Grande. 14 mil votos. A diferença entre o Calil e o Flávio Frical foi pequena. Faria a diferença, inclusive, poderia sim fazer com que o Flávio Frical ganhasse a eleição na Varzé Grande. Então, você vê que a estratégia foi muito além daquilo que aparece para a população como um todo. Olha, e Jaime Campos falou aí de uma... na verdade foi questionado, né? De que a Bílio teria dito que Eduardo Botelho era para cuidar da Assembleia e não se envolver na campanha. Isso foi perguntado também no jornal do Meio Dia, que recebeu o presidente da Assembleia Legislativa na quinta-feira. É matéria aqui do GD, no portal Gazeta Digital, Eduardo Botelho disse que a Bílio já está começando errado. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, ao ser questionado sobre a fala do candidato à Prefeitura de Cuiabá, Bílio Júnior, de que ele deveria cuidar da Assembleia, disse que o vereador já está começando errado com essa declaração. Com essa declaração, abre aspas. Eu sou deputado, eu tenho de cuidar de Cuiabá e a Assembleia Legislativa cuida do Estado e dos municípios. Então, a Bílio já está começando errado com essa declaração, disse o presidente. De acordo com o parlamentar, a Bílio já foi no Legislativo e deve saber a função que ele exerce. O deputado cuida também da cidade. Primeiro, ele tem que saber disso. Ele não foi vereador? Ele não sabe o que o parlamentar tem que cuidar? Argumentou o Botelho. Segundo o Eduardo Botelho, ele não havia visto essa declaração do candidato. Ele disse o seguinte, eu não vi essa declaração, não sei se ele falou, tem que cuidar da Assembleia. Tem que cuidar da Assembleia, mas tem que cuidar dos municípios, do povo, da Baixada Cuiabana, da geração de emprego. O presidente também avaliou que o candidato precisa se portar como futuro prefeito. Ele deve começar a pensar, inclusive, com a possibilidade dele ser prefeito, disse Eduardo Botelho. Então, aí, resposta, o que foi até questionado pelo jornalista ali para Jaime Campos e Eduardo Botelho respondeu. E aí, essa resposta? Qual que é a análise de vocês dela? Bom, aí é o seguinte, é uma sequência, né? Primeiro, Eduardo Botelho falou que Abílio Júnior não era uma pessoa preparada. Colocou isso aí, Abílio veio e respondeu. É, porque ele foi provocado, né? Aí respondeu, olha, fala lá para o Botelho, cuidado da Assembleia. Aí, o Botelho está retrucando, né? Em cima das declarações aí do vereador Abílio Júnior. A tendência mais provável aí, a tendência mais provável é que Eduardo Botelho, a exemplo de Jaime Campos, permaneça aí com uma certa neutralidade nesse segundo turno aqui em Cuiabana. O que eu, particularmente, acho que o caminho não é esse, viu, Lúcio? Eu acho que a pessoa, quando ela se coloca a ser um agente público, né, um político, seja senador, deputado federal, estadual, vereador, ela precisa se posicionar, né? A sociedade cobra isso, sabe? Quer dizer, ou seja, quando não se posiciona, é no mínimo um ato egoísta. Vou te dizer por quê, né? Porque ele está querendo se blindar com relação à opinião pública. Você está entendendo? Eu não vou falar nada, fico na minha, guardo aqui para mim e pronto, acabou, porque é uma situação muito delicada. Ele fica em cima do muro. Ele disse que não vai votar em branco, né, Lúcio? Não vai, claro que ele não vai votar. Mas ele, no caso específico do Jaime, é alguém que é admirado por uma parcela da população, foi votado por uma parcela da população, certo? Os líderes precisam mostrar os seus princípios, os seus valores e as suas vontades, né? Isso é importante no jogo político, é muito importante. E aí o que Eduardo Botelho também diz o seguinte, é que nesse segundo turno não estariam presentes as melhores opções para Cuiabá. Ele já colocou isso. Já colocou isso de forma muito clara. Ele tinha o Roberto França como candidato e ele disse isso mesmo, que o candidato dele não foi para o segundo turno, então por isso ele não tinha essa opção. Ele ia votar em alguém, ele deixou isso claro, mas que só ele ia saber. É, isso aí. Nem off. Você viu o caso específico. Nem off, viu? Você viu o caso específico aí, claro que ela não... isso aí foi vazado, né? Enfim, da fala, inclusive está até no Gazeta Digital, né? A fala da série Silessarenco com relação aos candidatos. Acho que você viu isso, né? A fala dela com relação... Olha, nós estamos entre a cruz e a espada, uma situação dificílima, de um lado falando de tal, do outro lá, né? Enfim, mas ela falou assim, mas eu tenho que votar, como é que eu vou fazer? Tenho que votar numa situação... Mas não é só a ex-senadora Sérgio, por exemplo, eu vi também num dos grupos ontem uma declaração da deputada federal Rosa Neide do PD. Há exemplo da vereadora Edna Sampaio, que na última sexta-feira declarou o voto dela aqui na Notícia de Frente, no candidato Emanuel Pinheiro, a deputada federal Rosa Neide também pedindo o voto, né? Dizendo que vai votar no 15, no próximo dia 29, no próximo domingo. Aí é o seguinte... É que o PT inteiro se posicionou. Aí é o seguinte, aí a explicação não é muito difícil, né? O PT, o Partido dos Trabalhadores, né? Eles são muito próximos dos sindicatos, né? São muito próximos dos sindicatos. Os sindicalistas estão em peso, em peso, declarando o voto. Não sei se estão pedindo, né? Mas estão declarando o voto para o candidato Emanuel Pinheiro. E o PT está seguindo, está seguindo a posição aí do sindicato, do sindicalista. Mas cabe na sua cabeça que Jullier vai votar no Emanuel Pinheiro? Cabe na sua cabeça isso depois de tudo que foi apresentado, os debates? Não, não, mas aí tem outro fator também, tem dois. Tem um outro fator que foi explicado aqui pela professora Edna Sampaio, que é vereadora eleita, de que o PT jamais votaria em alguém que tivesse um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro de pensamentos, né? Pois é, mas... E essa é a explicação do PT. Tanto que o PT se posicionou o seguinte, nós vamos, não vamos apoiar ninguém, mas vamos pedir votos contra a Bílio Júnior. É, mas o Jullier vai votar em quem? Pois é, foi isso que foi dito. O PT não vai apoiar ninguém, não vai apoiar ninguém, fazer campanha e tudo isso. Mas vai fazer uma campanha contra a Bílio Júnior. E aí o que a vereadora Edna Sampaio disse aqui é o seguinte, de que a Bílio Júnior atentou, né, contra as instituições democráticas. Isso aí é preciso separar as coisas, né? Atentar as instituições democráticas é uma coisa, né? Forçar a barra para fiscalizar aquilo que está errado é outra bem diferente. Ela falou que... É outra bem diferente. O fato, o fato é o seguinte, nós conversávamos agora há pouco aqui com o vereador Felipe Velaton e ele colocou isso de forma muito clara, né? Entendeu? Que a preocupação dos vereadores de oposição era de corrigir aquilo que estava errado. A fiscalização, às vezes, pode exagerar um pouco? Pode, pode, né? Mas qual é a essência disso? A essência é de tentar corrigir aquilo que está errado, né? Então, a posição da vereadora Edna Sampaio é uma posição dela, mas é correta a afirmação, quando ela coloca assim, atentou contra as instituições democráticas? Não sei. O julgamento é do telespectador agora e do eleitor depois. Não, ela disse que atropelou os... A última notícia era que o Juliá, por enquanto, ia ficar neutro, que ele ia decidir. Mas eu não sei se essa decisão já saiu ou se ela vai sair essa semana, só para deixar claro aí, né? Para não fazer nenhuma injustiça. Bom, deixa a gente falar rapidinho do Dourado, do Cuiabá. Vamos aqui ao GD, ao Portal Gazeta Digital, o Cuiabá perdendo as forças aí. O Cuiabá é derrotado pelo CSA e fica fora do G4. O Cuiabá recebeu o CSA na noite de sábado, dia 21, na Arena Pantanal, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série B. O Dourado foi derrotado dentro, foi derrotado em Fortaleza, ficando fora do G4. O jogo começou sem muitas emoções, os dois times se estudavam bastante. A gente vê aí o gol do CSA na sua tela, a comemoração do CSA. E aí, infelizmente, o CSA, que acabou roubando o território, e levou essa, né? Deixando o Cuiabá fora do G4, do G4. E aí, diminuindo as chances de ir para a Série A. Mas vamos torcer, vamos continuar torcendo. Mas a saída do técnico aí acabou com que o time perdesse um fôlego danado, viu, gente? Foi assim, um baque, né? E isso, claro que é refletido no campo. Sem dúvida. Olha, gente, só lembrando que amanhã a gente vai receber aqui no A Notícia de Frente o vice de Emanuel Pinheiro, o candidato a vice de Emanuel Pinheiro, José Roberto Estopa. Também vamos ter um bate-papo de 30 minutos, como tivemos com Felipe Velaton. Bom, vamos então? Vamos? Vamos, vamos. Obrigada, Lúcio. Uma excelente semana. Obrigada, Haroldo. Uma excelência excelente. Obrigado, Naema, ao Lúcio. Uma excelente semana a todos. Uma excelente semana, início de semana, que seja uma semana abençoada. E é semana de escolha, viu, gente? Lembrando que domingo é o dia de escolher quem vai ser o prefeito de Cuiabá. E claro que você vai acompanhar toda a cobertura durante essa semana das eleições e também no dia aqui na TV Vila Real. Tchau, você fica agora com Fala Brasil. Tchau, você fica agora com Fala Brasil.